Eu queria que você explicasse um pouco o desmatamento da Amazônia da família responsável que está acontecendo agora no seu governo. Então fica aqui que eu explico. Pode ficar aqui? Pode. Dá um Google em casa aí. Desmatamento, 2003 a 2006. Quatro anos do governo Lula. Depois dá um Google. Desmatamento, Jair Bolsonaro. 2019 a 22. Gente, eu dei o Google, fiz o, como disse o Bolsonaro, e encontrei isso aqui. Olha aqui, tem uma pegadinha aqui. Cai quem quer, tá? Durante o primeiro debate presidencial do segundo turno, já está envolvendo já o debate, né? Vamos passar aqui dados de desmatamento para a gente não perder muito tempo. O vídeo não ficar grande. O índice de desmatamento da floresta amazônica é monitorado desde 1988 pelo projeto PRODES do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e NPE. vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações para a coleta de dados. Tá, isso aqui tá. Entre os três primeiros anos da gestão petista, de 2003 a 2006, a área total da floresta destruída realmente foi maior em comparação ao registrado no mesmo período do atual governo de 2019 a 2021. No entanto, tem uma pegadinha aqui, tá, gente? Para você pensar que a coisa piorou. Olha só. No entanto, ao longo de todo o governo de Lula, houve queda de 67%. Cuidado, porque percentual, tá, não quer dizer ter queda em percentual, dependendo da quantidade do desmatamento, não quer dizer que era melhor no governo Lula. Teve queda de 67% no desmatamento da Amazônia, enquanto no de Bolsonaro ocorreu crescimento de 73%. Tá bom, mas vamos avaliar. O que que significa esse crescimento e essa queda do governo, esse crescimento no governo Bolsonaro e a queda, conforme a informação da BBC News Brasil. Olha aqui. No governo Lula, preste atenção para os números. para você ver o que que significa essa queda de 67%. Olha aqui. Apesar dos três primeiros anos terem registrado altas taxas de desmatamento, houve uma queda evidente a partir de 2005. Olha como começou no governo Lula. 25,3 mil quilômetros quadrados, 27, aí caiu para 19, 14, e depois de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito anos, aí sim, teve uma boa queda de 7 mil. Mas depois de oito anos e não teve esse tanto de crise, de coisa que aconteceram nesses anos, nesses quatro anos. Você não pode comparar, você tem que comparar quatro anos de governos iniciais com quatro anos de governos iniciais. Então vamos lá, no governo Bolsonaro, após assumir a presidência, olha só, o governo Lula começou com 25,3 e o governo Bolsonaro com 10,1. Aí aumentou para 10,8 e 2021 para 13 mil quilômetros quadrados. Então assim, não se compara nos quatro anos, ainda nem chegou a atingir nos quatro primeiros anos de governo Lula o que foi o desmatamento, apesar de ter subido 73%. E é assim mesmo, gente. Projetos para irem melhorando é com o tempo. Tudo é um processo. Então, realmente, não dá, é falácia. Não dá para falar que cresceu, porque Lula demorou, demorou muitos anos para apresentar nenhum resultado ou pouquíssimos. No seu governo foi desmatado mais do dobro do que no meu. Dá o Google em casa. Eu deixei de falar um pouco. Dá o Google em casa. Você desmatou duas vezes e meio mais do que no meu governo, Lula. Eu deixei de falar um pouco. Eu deixei de falar um pouco. Eu deixei de falar um pouco.